E aí galera, beleza? Eu sou o Sherman. Eu sou a Yasmin. E aqui é o Geek Entretenimento. Assassin's Creed. Acabamos de sair da sessão de Assassin's Creed e me surpreendeu. Eu também, porque é igual o Jaime falou, eu tava com um monte de gente falando mal e eu coloquei bastante expectativa porque eu jogava Assassin's Creed, porque eu gosto desse tipo de jogo, Lara Croft, esses jogos assim, mas a sessão eu gosto pra caramba. Então assim, eu tava com muita expectativa, me surpreendeu. Eu nunca joguei, já vi as pessoas jogando, amigos, mas eu nunca joguei. Vi algumas críticas aí pelo mundo da internet, o pessoal gosta de falar, todo mundo é um super crítico, todo mundo faz muito filme foda e querem falar mal dos outros. Mas, cara, o filme é muito bacana, divertido. Tudo bem que tem umas partes que ele é meio lento, que ele fica um pouco meio arrastado, mas ó, unido de ação. É, eu gostei do filme pra caramba, mas eu achei, é igual o nosso diretor Marcelo tava falando, que ficou meio lento pro que é o jogo, eles focaram muito na história e pouco na ação mesmo que existe. Então assim, isso foi uma coisa, é uma coisa meio ruim, eu fiquei com sono algumas vezes no filme, mas eu gostei pra caramba, ficou muito parecido. Eu, pelo menos, achei muito parecido, principalmente as cenas de ação, quando eles sobem nas paredes, quando o pulo varal. Efeito, cara, os pulos. Eu fiquei muito curiosa pra ver quanto eles gastaram, porque o efeito eu gostei pra caramba. Tá muito, figurino tá irado, o Marcelo lembrou bem que poderia ser indicada a Oscar, a fotografia tá muito bonita. Os efeitos são muito bacanas, aí tem essa questão... Os efeitos ficaram bem na cara, mas, gente, o filme foi inspirado em um videogame, foi inspirado em um jogo. Então é claro que os efeitos são assim, então assim, eu não me incomodei com isso, nem um pouco. Eles estão falando de Oscar, a gente já lembra de atuação, tem um elenco bacana, no mínimo três nomes, que é o Michael Fazben, que faz Magneto, faz Shame, o cara é um atorzaço. Tem Jeremy Irons, que meio que é o vilão ali, que já ganhou o seu Oscar também. E tem Marion Cotillard, a mulher, a atriz francesa, que sempre tá lá. A atriz que faz a assassina, junto com o antepassado dele, cara, ela é muito boa. É, ela, eu não lembro o nome dela, mas o olhar dela, a interpretação dela também é boa. O olhar dela, eu ficava o tempo inteiro no olhar dela, ela falava, ela podia ficar em silêncio, que ela conseguia falar com o olhar. Isso é uma das coisas que eu adoro no cinema, que como a câmera tá ali pertinho, você consegue ver o olhar da pessoa, ver a atuação da pessoa pelo olhar. Até quem não é muito famoso e tal, mas você vê que o nível de atuação da galera é muito bom. Só que o roteiro não é isso tudo, pra dar uma galera desse porte. Mas isso não prejudica o filme, ele pode deixar ele um pouco mais lento, mas não prejudica o filme, o filme é legal, cara. Eu me diverti, assim. As cenas de luta foram muito bem ensaiadas. Foi uma, caraca, tipo, uma coreografia perfeita. O personagem principal é a cara do Faz Bender, a cara dele ficou em casa perfeita com o jogo do Assassin's Creed. É a cara dele, cara, e o figurino ainda. Ficou muito bom, gente. Eu achava que, eu tava esperando um pouco menos de um príncipe da persa, que é com o Chick-fil-A e Ralph, que tinha uns anos atrás. Mas só que ali, não é que é um filme ruim, mas ele é meio bobo, assim, produção da Disney e tal. E esse não, esse não é bobo, cara. Esse é violento, sendo de ação bacana. Eu curti demais o filme. Uma coisa que eu achei bem interessante é que, cara, é muito ruim quando tem um filme de ação que, tipo, corta o pescoço e jorra sangue. Esse foi, tipo, muito sutil, assim. É a medida meio que normal, né? Isso, os cortes, né? O jeito que eles matavam, não ficou, tipo, cara... É muito ruim. Não é, não é. Filme de ação, que eles cortam o pescoço e jorra sangue, assim. Gente, é muito ruim. Não é nada agora o filme. É, nesse filme eu gostei muito da sutileza que eles tiveram nas cenas de massacre, assim. Eu gostei pra caramba. A gente não tava com coisa de massacre, eu tava preocupada com isso. Eu gosto, eu acho massa. Quanto mais morte, assim, eu acho massa. É feio falar isso, né? É, tá. Ah, eles tão ligados assassinos, se não tiver morte, não... Ah, isso, 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 pelo amor de Deus. Tá tudo bem maluco. Um pouco da história pra vocês. É um grupo de cientistas que estão atrás da maçã do Éden, que é uma pedra, um código genético, que pode mudar a história da humanidade. Lembrando que o Marcelo também tava conversando com a gente, e isso é uma lógica, é baseado, inspirado num jogo de videogame. Não vai pegar o roteiro do jogo e transformar no filme, né? Eles têm a cena da máquina lá que faz o personagem principal entrar no mundo, na memória. Me lembrou muito do Matrix. Me lembrou muito do Matrix. Aquilo ali quando o Neil tá lá e tal, ele tá nascendo de novo, tem um certo tempo. A forma com que ele vai é bem parecida. É, o negócio de uma voz surgiu no mundo de novo, um novo mundo. Isso. Tem muito disso. A águia também do jogo, que tá o tempo inteiro no filme. E ela paira pelo... O tempo inteiro, gente. Nossa, é uma cidadã. Ah, é uma cidadã, cara, uma cidadã. Foi muito legal. A imagem, ele tá muito fiel pra assim, tá, texto, figurino, habilidade, dos personagens, que é a habilidade, a jogabilidade que o jogo tem. Você, quem joga, vai ver lá os mesmos golpes e tal, as artimanhas do personagem. É a mesma coisa. E a dor principal tem um momento em que eu fiquei muito concentrada, que é a hora que ele tá no quarto sozinho, que ele faz todos os movimentos do antepassado e não tem nada ali. Ele tá sozinho no meio da sala e ele faz os movimentos iguaizinhos. E eu falei, cara, foi muito bem ensaiado, é muito perfeito. Nossa, mas gente, eu gostei pra caramba. Caramba. Supriu minhas expectativas. Eu acho que vocês têm que ver que é muito irado, que é um filme muito bacana. Me surpreendeu. É, eu também acho que antes de falar qualquer coisa vocês irem assistir. Muito legal mesmo, beleza? E é isso, gente. Eu sou a Geek de hoje. Geek especial. Me amarro nesses geeks especiais. Vamos fazer mais. Hein, meu diretor? Fazer mais, hein? Tá vendo? Ele tá aqui só comandando a gente, tomando um show. Mentira, ele tá tomando Pepsi. Tá tomando refrigerante cola. Nossa, não é bem? Nossa, não é bem? E é isso, gente. Não se esquece de se inscrever no canal, visita a homepage, visita o Instagram. Eu sou o contrário. Se inscreve. Dá um joinha aí pro canal. O que é que 2017 tá bacana? Se gostou dá um like. Se não gostou, não precisa dar dislike, gente. É só sair. É um like. Não precisa. Positivo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E a gente se vê no cinema. A gente se vê no cinema. A gente se vê no cinema. Even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God. So y'all better quit playing with God.